Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Volkswagen, que está prestes a lançar a reestilização da Maroc 2024. Fabricada na Argentina, com o objetivo de garantir sua presença no mercado, pelo menos pelos próximos 10 anos, a revelação antecipada do design ocorreu com o vazamento de uma imagem da picape média direto da linha de produção, confirmando que adotará a estética semelhante à renovada Saveiro. Galera, eu quero saber a sua opinião, tá? O que acharam, pelo menos desse primeiro momento, do design da nova Maroc? Beleza? Agora vamos embora. Antes, peço para vocês se inscreverem e deixarem seu like, realmente é muito importante aqui para a gente. Vamos embora, não vamos ter vídeo até o final do ano, tá? Então, se inscrevam e deixem o like. Vamos lá. A foto aí, capturada na instalação possivelmente da General Pacheco, lá na Argentina, mostra a Maroc sem camuflagem, revelando uma grade integrada aos faróis em formato de V, destacando aí uma barra cromada central e outra na parte superior. A barra central parece criar uma divisão dos faróis, proporcionando uma aparência aí distinta. Outro elemento compartilhado com a Saveiro são os faróis de neblina na disposição vertical. substituindo a configuração horizontal anterior. A segunda, né, entrada de ar no para-choque também se destaca, sendo significativamente maior e integrada em uma única peça, em contraste aí com os múltiplos orifícios, né, da versão da pré-restilização. Embora a imagem forneça insights, né, sobre a dianteira, detalhes sobre possíveis alterações na traseira ou no interior ainda não foram divulgados, tá? Unidades de testes flagradas indicam aí poucas mudanças na parte traseira, pra mim, infelizmente, né, mas espera-se que a cabine receba uma atualização substancial para alinhar aí da picape, para alinhar, na verdade, a picape com os padrões mais recentes da Volkswagen, incluindo a possível adoção da central multimídia Volkswagen Play, compatível aí com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel de instrumentos digital, incrementa aí no número de airbags e implementação de sistema de assistência com frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. A fabricante reintera, né, que os motores permanecerão inalterados, mantendo aí o motor 3.0 V6 turbo diesel, com seus 258 cavalos e 59,1 kg de torque, acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas e tração integral 4Motion. Na Argentina, também há a opção, com motor 2.0 turbo diesel de 180 cavalos e 42,8 kg, também pode ser mantida, oferecendo uma versão aí mais acessível, né. A estreia da nova Volkswagen Amarok 2024 está programada aí para o primeiro semestre do próximo ano. No entanto, enfrentará um mercado aí desafiador, com a Toyota Hilux mantendo sua liderança, né, e a nova geração da Ford Ranger conquistando cada vez mais espaço. Além disso, terá que competir aí com a reestilização da Chevrolet S10, que também está chegando, também prevista aí para o mesmo período, então vai ser um ano bem movimentado em relação às picapes, principalmente as que mais vendem, né. O lançamento da Amarok faz parte aí dos quatro modelos que a montadora alemã planejou para o Brasil ao longo de 2024. Então já temos esse, teremos outras novidades também. Beleza, galera? Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam, né, sobre a picape e essa frenteira, né, da picape, tá? Eu curti, tá? Eu achei que eu ia achar muito estranho, justamente porque... parecendo com a Saveiro, eu não curti muito a Saveiro, mas assim, com o design mais encorpado ficou bacana, tá? Eu queria ver ela em outra cor, que não fosse essa, que parece muito com cromado, né, e tudo mais, mas aí você não consegue saber o que vai ser realmente cromado, o que vai ser a cor do veículo. Então, uma cor escura, acredito que eu iria conseguir enxergar melhor isso e saber realmente, de fato, se ela iria ficar bem bonita. Tá bonita do jeito que eu tô imaginando aqui, né? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, teremos vídeos até o final do ano, todos os dias, tá? Então, se inscrevam. Valeu!